A filosofia que torna uma raça superior e outra O perigo seja finalmente, permanentemente, desacreditada e abandonada Até que não haja mais cidadãos de primeira e segunda, classes de qualquer nação Até que a cor da pele de um homem não tenha maior sininho e vingado E a cor dos seus amigos, a terra terra, rumores de guerra E até que direitos iguais prevaleçam pra todos sem distinção de raça De grego ou de dor, a terra terra, rumores de guerra Até esse dia O sonho da paz final Já na cidadania